Seis suspeitos de atacarem mundos que transportavam torcedores do Sousa no último dia 4 de abril, depois do jogo Sousa e 13, né, foram presos durante uma operação da Polícia Civil da Paraíba. A ação chamada Futebol Moderno foi deflagrada na manhã de hoje. A autor da operação tem o objetivo de cumprir sete mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. O repórter Tiago Marques traz os detalhes desse caso pra gente. Essa operação Futebol Moderno culminou com um ataque a ônibus de torcedores do Sousa após o jogo que eliminou o 13 do Campeonato Paraibano. A partir daí, a Polícia Civil começou a realizar diversas diligências e hoje chegou a essa operação. Estou com o delegado de Juazeirinho, Ivanei Ferreira, que dá detalhes dessa operação. Quantos mandados de busca e apreensão, delegado? Foram ao todo 16 mandados de busca e apreensão, 4 deles realizados na cidade de Sousa e 12 realizados na cidade de Campina Grande. Também foram realizados sete mandados de prisões, sendo seis dados positivos, efetuamos seis prisões. Uma está em aberto ainda. E que tipo de material foi apreendido? Foram apreendidos diversos materiais. O que chama a atenção são o apetrecho que essa associação criminosa usa para agredir a outra torcida. São bastões com um nome gravado, o símbolo da torcida organizada, camisas, hooligans, fazendo referência à organização criminosa que existia na Inglaterra. Entre essas pessoas foram seis apreendidas, entre elas uma mulher? É, foram seis prisões, dentre elas uma mulher. Chama-se a atenção que essa, durante a ação de ataque ao ônibus, ela encabeçava essa ação, ela partia para cima também, então ela tinha uma agressividade muito grande. Essas pessoas de que torcida? Essas pessoas que foram presas são da Torcida Jovem do 13, Torcida Organizada do 13. Agora essa operação, ela continua? A operação continua, são mais de 40 pessoas, atacaram ônibus, as imagens demonstram, mais de 40 pessoas e inúmeros veículos que precisam ser identificados, essas pessoas ouvidas pela polícia para posterior indiciamento. Agora uma operação exitosa, né? Uma operação exitosa que contou com a cúpula da Polícia Civil, também com a Unidade de Inteligência, Delegacia de Roubos e Furto, Entorpecente e Homicídio e a Delegacia Seccional de Juazeirinho. Então uma ação integrada, como tem que acontecer, para fim de reprimir qualificadamente essas agressões ao torcedor, ao cidadão que vai ao Estado, ao cidadão de bem, que pretende frequentar o Estado. Então a Polícia Civil vai atuar para que isso permaneça, que o Estado permaneça em um lugar de família. Nós também conversamos com a delegada da 23ª Delegacia Seccional de Juazeirinho, Mairam Moura, que deu mais detalhes dessa operação. Isso foi decorrente da ação criminosa ocorrida no último dia 3, na cidade de Soledade, onde torcedores de facções, de torcidas organizadas do 13 e do Sousa se degladearam naquela cidade, tanto com pedradas, com rojões, com ameaças, com cacetetes, enfim. E lá eles subtraíam um objeto um do outro e vocês sabem como foi noticiado também, duas vítimas de forma grave foram conduzidas ao Hospital Trauma de Campina Grande, ou uma tentativa de homicídio aí, onde ele ficou até internado na UTI. Então assim que juntamos esses elementos, observamos a gravidade do fato, passamos a realizar essas diligências como apreensão, conseguimos imagens de monitoramento onde eles ameaçam os indivíduos da torcida rival para pararem na estrada para o embate. conseguimos também áudios deles combinando de forma antecedente a esse embate, esse confronto, porque é de torcida organizada essa prática, eles combinam com antecedência, não só para rivalizarem lá no estado de futebol, para brigarem lá dentro do estado de futebol, como também fora do estado de futebol. E nessa manhã a gente conseguiu prender seis elementos e aprender vários objetos que corroboram com a prática criminosa, como por exemplo camisa de torcedores rivais na casa do outro, ou seja, quando eles iam para o embate, praticavam a ação criminosa, eles pegavam um objeto da torcida rival e ostentavam como troféu. Isso em rede social, isso entre eles é como se fosse um vencedor daquele confronto. Então, cassetetes, timbrados, bandeiras, facões, notebooks, pendrives, vários objetos pontiagudos, ou seja, de quem uma associação que realmente vai para um embate criminoso, no momento a gente tem a associação criminosa, tem a tentativa de homicídio, a lesão corporal, porque não só teve a tentativa como vários indivíduos ficaram lesionados, o crime de dano qualificado, entre outros que a gente está tentando enriquecer todo o acervo probatório. É isso, essa operação continua, a polícia segue nas ruas com a operação futebol moderno. Tiago Marques, Ararredita. Minha gente, isso nunca foi futebol, né? Isso não é torcida de time de futebol, isso não existe. Tem outro nome, né? Os delegados falaram aí, muito bem. Tem outro nome, né? Tem outro nome, né? Tem outro nome, né?